Só que assim, quando eu te digo uma produção, mesmo independente aqui no Brasil, o que que te vem à mente, Ivete? O que que te vem à mente? O que que tu pensa quando pensa em uma produção independente? Dinheiro. Dinheiro. O pessoal lá roubou luz da caixa de luz da minha frente fazendo ligação direta com o negócio explodindo. Mas foi filmado aqui em Porto Alegre? Não, foi filmado lá em Buenos Aires. Eu fui lá e participei de três diárias. Esse era o tipo de produção independente. Não é o pessoal daqui, é muito, digamos assim, acomodado. Participei de três diárias. Tu trabalhas no filme? Aham. Quer dizer, aquele curso de arte dramática e tepa e não sei o que... Não, só minhas mãos, assim. Tem uma hora que um dos personagens é degolado e sou eu que estou degolando. Eles quiseram que eu participei. Mas eu trabalhei, por exemplo, ajudando a carregar coisas, trabalhando com eles, ajudando na comida. Mas daí assim, o pessoal pensa, o pessoal aqui no Brasil tem uma ideia assim, ah, cinema, mesmo cinema que é feito com dificuldade. Lá, esses garotos que eu te falei que têm uma vida mais ou menos difícil, mas que querem ser cineastas, de repente chegou uma senhora, sabe, mais ou menos pela hora do almoço. Uma senhora de idade, assim, não muita idade, mas uns 60 anos, uma cara meio irrudiada. E daí tu pensa assim, interessante quem é essa senhora, né? O que ela está fazendo aqui, trazendo comida para 35 pessoas? Que ela tinha preparado com as próprias mãos para 35 pessoas sem ganhar nada. Era a mãe dos garotos. O filme conta com 17 diárias e a mãe dos garotos, sem ganhar nada, foi lá e fez a comida para todo mundo. Pois é, tu está falando agora que vocês estão produzindo, eles pediram mais dinheiro, vocês conseguiram dinheiro. Mas lá no começo, pelo menos a história que eu sei, é que vocês quebraram o porquinho. Tinha nada de dinheiro. Quebraram o cofre para fazer, não sei como é que trouxeram o Zé do Caxião. Nem nós. Agora, agora, agora o Fantaspo está com dinheiro, está com patrocínio, está chovendo dinheiro. Tem 50 convidados especiais, pode. Gostaria muito. Tu vai contar como é que aconteceu este milagre no próximo segmento, está certo? Perfeito. Aguardem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com João Pedro Fleck, organizador e curador do, neste momento, décimo Fantaspoa. E ele contou que lá no começo, eles fizeram o primeiro encontro, o segundo, o terceiro, assim, tirando o dinheiro do bolso. Hoje, eles, inclusive, estão editando essa revista, gente, que é um luxo. É um luxo com a programação. É um luxo. Eles estão com 50 convidados especiais, com 154 filmes para serem exibidos. Com oficinas, etc. Coisas acontecendo. Da onde que está saindo todo esse dinheiro? Qual é a mágica? Ah, é fantástica. É uma mágica fantástica. É. Quase isso, sabe? Quase isso. A questão da mágica fantástica aí acontece na trajetória tanto da nossa vida que se mescla muito com a trajetória do festival, sabe? A gente tem que pensar assim, o Nicolas está agora com 27 e eu estou com 31. Ou seja, quando a gente começou esse festival, eu tinha 21 e ele tinha 17 anos. 17 anos, recém-chegado em Porto Alegre. Ele ficou com os Piazinhos. Exato, mas assim, eu sou um Piazinho, mas já estava aqui, conheci algum... Ele tinha 17 anos, tinha recém-desembarcado de Petrolina. Ah. É um japonês baiano que mora em Porto Alegre. Esse é o Nicolas, meu sócio. Caiu aqui por sorte, por azar, por... Vida, vida, vida. Ele queria fazer alguma coisa diferente da vida. Pesquisou os cursos de administração, acabou encontrando a URGS, foi para a URGS. Lá, no primeiro semestre, eu tinha tido problema em uma disciplina lá que eu não tinha. Única vez na minha vida, que também alterou muito a minha vida, que eu não passei em uma disciplina, eu fui reprovado em cálculo. Com um professor muito marcante para mim, aí quando acontece isso, eu não vou fazer agora, vou dar um tempo para eu refrescar a minha mente. Vou no semestre seguinte, sabe aqueles negócios que parecem assim, ó, astral, mágico, astrológico? Fui no semestre seguinte, encontro-te japonês lá. Passado mais ou menos um mês, um mês e meio de aula, a gente começa a sentar junto. Passado isso, a gente se tornou melhor amigo da vida inteira. E a predêxa lidar com números, então. Números a gente sabia um pouco. Nunca mais rodei em cálculo e o Fantaspor está ganhando dinheiro, ou quase isso. Mas o que acontece? Aí a gente foi trabalhando no Fantaspor. E a gente fez o festival, fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro. Tu tinha outros dois sócios no início? Tinha. Um deles, quando a gente fez do segundo para o terceiro, ele acabou se afastando, porque ele queria se dedicar à carreira dele mais como cineasta. E o terceiro sócio, no caso, ele pegou e ele viu que o festival estava tomando muito tempo. Qual é a principal coisa que a gente investe no Fantaspor, muito mais do que dinheiro? É tempo. Ou seja, vocês só fazem isso? Não, eu gostaria muito de poder fazer só isso. Ah, não. Não, por isso que eu faço pós-doutoral, eu faço as coisas para poder nos sustentar. Está ganhando dinheiro como professor, etc. Você vem da mãe, você é professor não é uma carreira assim para ganhar muito. Eu ganharia dinheiro mesmo se eu fizesse consultoria. Mas eu prefiro ficar com a minha alma um pouco mais limpa e ir fazendo o Fantaspor. Sim, mas você tem que ganhar dinheiro em algum lugar para gastar no Fantaspor. Aí é onde vem a nossa história. O que acontece? A gente estava no primeiro, segundo, terceiro Fantaspor. Do terceiro para o quarto, a gente teve um grande problema. A gente sentiu que o festival não estava mais servindo para nós. Por que eu digo que o festival não estava mais servindo para nós? Se qualquer pessoa que acompanha o Fantaspor pegar a sua história, ou hoje em dia ficou curioso, está aqui na TV, está nos vendo nesse momento. Então o pessoal vai pegar e vai ver a história do Fantaspor. O Fantaspor 1, 2 e 3, no caso, aquele momento ainda chamado Festival de Cinema Fantástico de Porto Alegre, ele exibia a retrospectiva, carreira de alguns diretores e um ou outro filme novo. Do terceiro para o quarto, a gente decidiu uma coisa. Ou a gente para com isso aqui, ou a gente vai fazer com que o festival cresça de uma maneira muito exponencial. Para que tenha uma importância não só para nós, mas para o público espectador aqui de Porto Alegre e para a cidade como um todo. Então o que a gente tem que fazer para isso acontecer é trazer filme inédito. Beleza, eu e o Nicolas concordamos, a partir de agora o Fantaspor é prioritariamente inédito. Esse ano desses filmes que a gente está trazendo, mais ou menos 70 tem a primeira exibição na América Latina como um todo. Isso só de longa metralha. Então o que acontece aqui, a gente pensou, o que a gente vai fazer? E não tem como legendar esses filmes. E aí nos pintou uma oportunidade maravilhosa. Nosso grande parceiro que volta esse ano, a gente tem dois parceiros nessa cidade que são muito fortes, além da Petrobras, que é apresentadora do festival e que para nós é terceiro ano consecutivo, além da gente ser o único festival com 10 anos da história, de Porto Alegre, de cinema, é o terceiro ano consecutivo que a gente é apresentado pela Petrobras. Isso tem um valor inestimável. E sustenta o festival. Calma, calma, calma. Já estamos chegando nessa parte, sem pressa. O pessoal tem que entender a história. Um outro parceiro nosso que volta esse ano aqui, Instituto Cervantes, apareceu para nós com um pacote de filmes. Muito interessante o pacote de filmes, sabe? Pacote de nove filmes espanhóis que a gente poderia exibir e que foram exibidos no quarto Fantaspor, no Cine Santander Cultural, que se chamava Vampiros, Demônios e Sinestros. Esses filmes nunca tinham sido exibidos no Brasil, mas tinham um pequeno problema. Para poder exibir esses filmes, a gente tinha que pagar 4 mil euros. Naquele momento, a gente não tinha 4 mil reais para fazer todo o festival. Era 4 mil euros a exibição desses filmes. Então, o que acontece assim, a gente não vai poder exibir. Mas daí, muito do Fantaspor, além da nossa dedicação, é o fato da gente ser meio ligado, sabe? Ligado, que eu digo assim, antenado no que a gente pode fazer para poder sobrepujar um problema que aparece. Eu descubro que o pessoal de São Paulo também quer passar esses filmes. Daí, eu ligo para o pessoal de Servante de São Paulo. Ô, pessoal de Servante de São Paulo, tudo bem com vocês aí? Seguinte, vocês querem passar esses filmes, né? Nós também. Vocês têm eles legendados? E aí, o pessoal de Servante de São Paulo, não, nós não temos, a gente vai ter que contratar alguém para legendar para nós. E eu falo, tem uma proposta para vocês. Falei assim, bem, imagina, eu agora estou com 31, e um na época estava com 24 anos, nunca tinha feito nada parecido com isso na vida. Falando lá com o diretor de Servante. Falando grosso. Não, falando tranquilo. Como a gente está aqui na entrevista. O pessoal de Servante de São Paulo tem uma proposta. Eu legendo esses filmes para vocês em três semanas e vocês pagam o valor que eu tenho que pagar para eu exibir. Vocês ganham, eu ganho, todo mundo tem os filmes exibidos, todo mundo tem os filmes legendados. O pessoal de Servante falou, beleza, está fechado. Tinha um pequeno problema, sabe, Fede? Adivinha qual é o pequeno problema? Tu não falavas espanhol. Não é só isso. Isso aí seria o de menos. A gente nunca tinha legendado um filme na vida. A gente tinha que legendar dez em três semanas. Foi indo, começamos mais ou menos bem. A gente foi atrás de tudo, que era software. Eu e o Nicolas, a gente é meio ligadinho, como eu falei assim, sabe? Foi atrás de software, foi atrás de negócio para poder aprender. A gente tinha que fazer um intensivão, porque a gente tinha que acabar aquilo ali. A gente está falando de dez filmes, três semanas, era três filmes por semana, um filme é cada três dias. Ou tu faz, ou tu perdeu. E aí eu cheguei num filme, que eu nunca vou esquecer, que se não me engano é de 1932 ou 1937, mas que se chama La Torre de los Siete Rorobados. O que acontece com essa maravilha de filme? Esse filme era falado em espanhol arcaico. Porque ele é filmado lá em 30 e poucos, mas é uma história que se passa em 800 e pouco. E não tinha nenhuma legenda. Então eu fiquei mais ou menos, sem exagerar, uns dez dias com aquilo no meu ouvido, tentando decifrar palavra a palavra do que eles falavam. O Nicolas só dizia para mim, tu é louco. A gente nunca vai conseguir fazer isso. E mais, da onde que a gente vai conseguir ganhar dinheiro fazendo legenda? Isso assim não faz sentido nenhum. Moral da história, isso aqui faz seis anos. 2014, pulamos seis anos para frente. Esquecendo o Fantaspoa, esse ano a gente já legendou mais de cem longas metragens para outros eventos. Uma curiosidade, quando longe do Fantaspoa, do exercício de viver, que tipo de filme você assiste? No exercício do meu viver? É. No exercício do meu viver, eu diria que hoje em dia eu quase não assisto filme. Por quê? Porque eu assisto os filmes Fantaspoa, que é uma carga bem grande, como o pessoal já viu. Assisto os filmes Santander, para montar a curadoria de lá, que também é uma carga bem grande. E assim, se eu for pegar hoje em dia para parar e ver um filme, é muito mais ou algum clássico que eu não assisti ou algum filme que eu tenho muito apreço. aí pegaria, sei lá, alguma lista de alguns filmes que eu tenho e vou rever, assim, a filmografia de um diretor ou vou passar um final de semana relaxando com a minha... Com a tua mulher? Com a minha mulher. Aliás, com a tua mulher. O ano passado, a gente conversou lá na Rádio FM Cultura e tu me contaste que tu ias casar durante o festival. Casar durante o festival. Quer dizer, o casamento fantástico. Foi fantástico? Se a gente pegar, hoje é a data de exibição do programa aqui que a gente está fazendo, eu diria que agora faz um ano que eu estou casado. É. E assim, tem um filme muito clássico de cinema, sabe, que aí eu queria te comentar, que é um filme, ele não é só importante no cinema fantástico, ele é um filme de pantrote na história do cinema, que se chama O Canibal Holocausto. O Canibal Holocausto é dirigido por Rogério Deodato e o que aconteceu na história desse filme foi que ele contratou quatro atores para participar do filme e ele pagou esses quatro atores para que depois do filme eles ficassem um ano reclusos sem poderem aparecer. E eles eram assassinados durante o filme. Então, as próprias famílias desses atores achavam que eles tinham morrido porque era a proposta do filme, chocar as pessoas. Talvez seja o filme mais chocante da história e o pessoal pega assim, bruxa de Blair, tudo esse negócio que aconteceu depois é precursor do Canibal Holocausto do senhor Rogério Deodato. Senhor Rogério Deodato hoje está na casa de seus 80 anos, um senhor italiano muito simpático, gosta muito de dinheiro, em geral ele cobra para aparecer em qualquer evento, ele gosta do Fantaspo porque o amigo dele gosta, ele vem de graça. E a gente aproveitou e casou na noite da exibição do Canibal Holocausto com um espaço de 20 metros de distância num restaurante atrás do cinema. Então, o senhor Rogério Deodato subiu para vocês terem uma noção de como foi o casamento. Tinha 30 diretores internacionais. O senhor Rogério Deodato subiu no palco para apresentar o filme e falou hoje é uma noite muito honrada para mim. Eu fico muito satisfeito de estar aqui porque eu gosto muito do João e durante a minha vida várias pessoas se casaram com a trilha sonora do Canibal Holocausto. Mas é uma honra especial para mim saber que este meu amigo está casando enquanto o filme está sendo exibido. E aí foi. E aí passou o filme, o casamento um monte de gente parecia que não cabia tanta gente era uma loucura não cabia tanta gente no cinema não cabia tanta gente na festa foi uma noite inesquecível. e aí e aí